Cansa porque não fogeis de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai, lembrança não volte mais Para acarmar o meu zai Deste dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Depois que ser este amor Lembrança imaginaste o que é Distante dois corações parpitar Querendo junto ficar sem viver Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É esse nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vai, para bem longe de mim Vai, lembrança não volte mais Para acarmar o meu zai Deste dilema de dor Deste dilema de dor Vai, para bem longe de mim Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Não posso viver assim Devo esquecer este amor Legenda Adriana Zanotto